Esta apresentação constitui uma abordagem curta, mas abrangente, sobre a substância psicoativa denominada NN-dintiltriptamina e conhecida como DMT. Neste sentido, serão explorados os aspectos aqui mostrados. O DMT é um alcaloide endólico amplamente presente na natureza, em animais e plantas. Esta molécula é pequena e hidrofóbica, o que lhe permite cruzar a barreira em matéria disfóbica. O núcleo triptamina aqui assinalado encontra-se presente noutros compostos naturais, tais como a serotonina e a melatonina, bem como na classe de fármacos triptanos. A yahuasca é uma bebida consumida como parte dos rituais religiosos no centro e sul americano. O seu nome significa vinho das almas. Atualmente sabe-se que as placas utilizadas na confecção desta contêm, entre outras substâncias, DMT. No que diz respeito à farmacocinética, esta substância tem vários vias de administração. Contudo, sabemos que a via oral é ineficaz, uma vez que o DMT sofre uma extensa maturna, a metabolização à periferia pela enzima monoamina oxidase A. Então, como é que se consome a yahuasca em bebida? Porque esta, para além de incluir o DMT, inclui alcalóides beta-carbolínicos, os quais funcionam como inibidores da mal. O tempo de início da atividade é rápido e tem uma semivida curta, entre 15 a 60 minutos, dependendo da dose e via. Da via da mal A, resulta o ácido endolacético, o metabolito mais abundante. Das outras vias, resultam DMT-enóxido e N-metil-triptamina. A expressão destes metabolísticos ocorre a nível renal. Nos humanos, este composto é produzido inoxenamente, por via do metabolismo do triptofano, embora o papel desta molécula no organismo ainda não se encontre esclarecido. No cérebro, interage com uma variedade de receptores de anotrópicos e metabotrópicos. O receptor 5HT2A, da família dos receptores da serotonina, é apontado como o principal responsável pelos efeitos alucinogénicos, sendo modulado pelos receptores metabotrópicos MGLU2 ou 3. A ligação de alta afinidade ao TAR1 e a de baixa afinidade ao SIGMA1 têm sido estudados pela sua associação a várias condições neurobiológicas. Os efeitos positivos e adversos do DMT podem variar consideravelmente, dependendo da dose, da disposição e do ambiente onde ocorre consumo. Os efeitos psicotrópicos incluem euforia, alucinações visuais, destruções espaciais e distúrbios da fala, sendo por isso esta substância incluída nos psicodélicos. A nível periférico, têm efeitos cardiovasculares, autonómicos, neuroendócrinos e imunológicos. De destacar os efeitos simpatico-homiméticos, tais como a midrês e a elevação da frequência cardíaca, pressão arterial e temperatura corporal. Em geral, o consumo é relatado como seguro em indivíduos saudáveis, provocando apenas alguns efeitos adversos transitórios, como vómitos, náuseas e diarreia. Efeitos tóxicos graves, tais como psicose e síndrome surotinérgico, só foram relatados para indivíduos com o uso com o comitê de outras substâncias e limpecidas, ou com o histórico pessoal ou familiar de transtornos psiquiátricos. O tratamento é meramente suporte e direcionado aos sintomas, podendo incluir benzodiazepinas e antagonistas beta-anérgicos ou nitroporciato. O carvão ativado pode ser útil após uma exposição oral. Nos últimos tempos, o DMT tem ganho popularidade na Europa e na América do Norte, como droga recreativa. Nestes casos, a via preferida é fumar. É ilegal na maioria dos países sendo classificada como a droga de classe 1 pela Convenção das Nações Unidas, o que se reproduz nos estatutos legais dos diferentes países, aqui apontados os Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha, França e Portugal, onde é considerado uma droga controlada. Assim, o desenvolvimento de métodos analíticos para a determinação desta substância em amostras biológicas e botânicas é de crescente relevância. Aqui, encontra-se uma lista de assistência dos métodos analíticos adequados para a determinação e quantificação do DMT, os quais já foram utilizados para testar plasma, sangue e urina, com algumas reservas neste último. Não apresenta tolerância para os efeitos subjetivos, logo não há plato nem de busca compulsiva, nem de sino de abstinência após o fim do seu consumo. Vários estudos têm se debruçado sobre o seu papel como uma ferramenta promissora no desenvolvimento de terapêuticas médicas. Nomeadamente, no tratamento da depressão, ansiedade, abuso de substância, inflamação e cancro. E também sobre o seu possível papel como neurotransmissor. Em suma, há uma clara necessidade de pesquisas mais amplas sobre o uso desta substância, não só numa perspectiva terapêutica, mas também para compreender melhor os efeitos a curto e longo prazo, as possíveis interações com outras substâncias, os ricos toxicológicos e o potencial aditivo. Por fim, há alguma discussão em volta do estatuto legal adequado para o DMT, por haver alguma discordância entre o que se sabe sobre este e o seu estatuto altamente restritivo. Obrigada pela atenção. Espero que esta apresentação tenha cumprido o seu objetivo de conferir uma revisão global sobre o RN-dimetiltriptamina.